Produções balsâmicas, áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo à segunda parte do curso tutorial OBS Studio. Vou começar por incluir uma webcam. Já vimos isso na primeira parte, mas para que me possas ver e continuar este tutorial, vou então começar por isso mesmo. Tenho aqui já uma cena 1 criada e para cada cena, já vimos também na primeira parte, que vamos adicionar várias fontes. E vamos então recapitular a questão da webcam. Dispositivo de captura de vídeo. Vamos renomear, vou-lhe chamar precisamente webcam. É muito importante que dês um nome que faça sentido para ti, porque para o caso de teres uma cena com imensas fontes, vai-te ajudar na organização. Vou-lhe chamar então webcam, fazer ok. E vai-me aparecer, já está aqui, a USB Câmara. Mas eu não quero esta USB Câmara, quero a USB Vídeo e já está. Faço ok. Vou agora encolher aqui a câmera. E aproveito já também para apresentar o canal, são as Produções Balsâmicas. E vou já fazer aqui com a câmera aquilo que posso fazer com qualquer imagem que esteja aqui no layout, que é cortá-la. Eu, por exemplo, vou aqui apresentar várias coisas no tutorial. E não me interessa ter aqui a câmera toda. Como é que eu faço? Pressionas a tecla Alt e verifica que a imagem não é alterada. Simplesmente estás a cortar os lados. E podes fazer isso em qualquer parte da câmera. Vou deixar aqui a câmera mais pequena. Podes fazer isso dos lados, em baixo, em cima. E vou colocar aqui ao canto. Isto é aquilo que se chama o Crop, que é basicamente cortar. Vou também aproveitar a webcam para ver outra questão. Repara que ao adicionar a webcam, apareceu-me aqui o webcam no misturador de áudio. Mas, na realidade, eu não estou a utilizar o som desta câmera. Eu podia, mas não estou. Estou a utilizar este microfone. Então, não me adianta nada ter aqui esta webcam. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui a esta roda dentada, que são as configurações. E vou, simplesmente, ocultar. Repara, já não está cá. Digamos que é menos poluição visual. Quanto mais clínico tiveres o teu layout, e com aquilo que te interessa, é melhor para ti mesmo. Nesta segunda parte, vamos ver duas fontes novas. E vamos ver por ordem. Vamos, então, aqui ao mais. Esta primeira, que é o Asio Input, não vamos ver. Foi uma fonte que eu acrescentei para poder utilizar um programa que é o Reaper. não interessa, vou ter depois um tutorial específico para isso. Vamos avançar. Então, a primeira que temos, que vai aparecer aí no computador, é o browser, ou navegador. E é, precisamente, isso mesmo. É para poderes adicionar um site aqui ao teu OBS. Eu vou-lhe chamar canal. Já vais perceber porquê. E faço OK. Aparece-me esta janela. E agora, vou copiar o URL que quero para aqui. Neste caso, vou escolher um vídeo do meu canal. Copio o endereço. Colo. E agora, a seguir, é a largura e a altura que quero. Se bem que isto eu depois posso sempre ajustar. Vou deixar como está. A seguir, usar taxa de frames personalizada. Eu vou clicar aqui. E, se quiser, altero. Está com 30 frames por segundo. E, se eu quiser, coloco, por exemplo, 50. Controlar o áudio via OBS. Vou dizer que não. Não quero controlar o áudio via OBS. Depois, aqui em baixo. Desligar a fonte quando não estiver visível. Isto é muito importante. Porquê? Imagina que, neste caso, o canal tem áudio. E, se eu não desligar a fonte quando não estiver visível, o que é que acontece? Se eu for para outra cena diferente onde não está esse canal, ele vai continuar a tocar. Então, se eu não quero que isso aconteça, tenho que fazer para desligar. E, assim, mude de cena e ela, ao ficar desligada, o áudio não passa para a cena seguinte. Refrescar o browser quando a cena se torna ativa. Também é muito importante. No caso de teres um site, e que queres, mais uma vez, quando andas de cena para cena, e quando voltas a essa cena, se queres que o site arranque do início, ao fazeres refrescar o browser, ele arranca sempre do início. Se não estiver ativo, ele vai te arrancar de onde está. Neste caso, eu não vou selecionar, mas vou depois abrir outro browser. Tu podes abrir quantos browsers quiseres. E, nesses outros browsers, vou selecionar estas duas opções e vais poder ver, na prática, a diferença. E faço OK. Repara que eu agora não consigo mexer no vídeo. Se eu chegar aqui, não tenho acesso. Então, como é que eu faço? Lá direito do rato, e vou a interagir. E abre-me esta janela, e nesta sim, eu já consegui parar, mexer no volume, puxar à frente, fazer aquilo que quiser. Isto é uma dica que valoro. É uma dica que eu ainda não vi em nenhum canal, em português. Acho que merece que te inscrevas aí, nas produções balsâmicas. Bom, tem também, outra utilidade muito importante, esta janela, que é, imagina, que tu, abres, o teu canal do YouTube, por exemplo. Mas que te aparece aquela questão das cookies, que precisas de aceitar para seguir em frente. E ali não conseguias. Tens sempre que abrir esta janela. Ou que, por exemplo, abres um site, em que tens que fazer o login. Mais uma vez, tens que abrir esta janela, e fazer então o login, para que o site arranque. É então, muito importante, lado direito do rato, e fazes interagir. Eu agora vou pôr o vídeo a andar, e depois vou mudar de cena. Tenho aqui uma cena que na realidade não é nada. É uma cena que o ecrã está negro, mas é só para poderes compreender o que é que se passa. E vais poder verificar duas coisas. Uma é que, mesmo quando passa para essa cena, vais continuar a ouvir o vídeo. Porquê? Porque eu não ativei aquela opção que dizia desligar a fonte quando não estivesse visível. E a outra é, quando voltar à cena, vais poder ver que o vídeo vai-te aparecer no local onde está, e não faz refresh. não vai para o início. Vamos então observar. O vídeo está a andar. Fui para a cena, onde não se passa nada. Mas o vídeo continua com o seu áudio ativo, mesmo não estando visível. E agora, ao voltar à cena, não vai voltar ao início, não faz refresh, mas vai para o ponto em que está neste momento. Eu vou-me calar para poderes ouvir o vídeo e veres que o continuo no sítio onde está. Já está. Vamos agora ver aquelas outras duas possibilidades no que diz respeito. Ao desligar a fonte e ao refresh, eu podia fazer com este mesmo vídeo, mas vou abrir mais um browser para podermos fazer aqui outras experiências. vou então aqui à fonte, seleciono browser, vou-lhe chamar 90db, porque vou abrir aqui o canal da minha empresa de audiovisuais, depois o processo é o mesmo, copiar o site, o URL, colar, aqui não vou mudar a taxa de frames nem controlar o áudio via OBS, aqui também não vou desligar a fonte porque não há som, a questão aqui acaba por não se pôr, mas vou colocar que quero o refresh e faço OK. E já tenho então aqui o site, posso arrastá-lo por onde quiser, tal como posso com este, posso também, como em todas as janelas, aumentar ou diminuir o tamanho, posso também com a tecla Alt cortar, isto é idêntico para todas as fontes. Mas agora, vou voltar aqui ao canal e modificar as configurações. Presta atenção que isto não é propriamente muito simples. Vou aqui abaixo ao canal, dou dois cliques, e o que é que eu vou fazer agora? Quero experimentar que quando mudo de cena, vai-me desligar o som, o que não aconteceu há pouco. Mas se eu colocar aqui em baixo que quero desligar a fonte, mas que não quero fazer refresh, ele na realidade vai fazer refresh. Porquê? Porque ele, como desliga a fonte, vai voltar a ligar. Então o site volta a abrir do início. E se eu não quiser, se eu quiser que o site continue onde estava, há uma possibilidade. O que faço então é, não vou desligar a fonte, mas para que o som desligue, vou controlar o som, o áudio, via OBS. E repara que agora, ao colocar aqui, que quero controlar o som, via OBS, e ao fazer OK, o que me vai aparecer é aqui o meu canal, o áudio do meu canal, o que há pouco não tinha aparecido. E já cá está. Verifica. Está aqui. Vou voltar aqui a interagir para poder fazer pause. Outra coisa muito importante relativamente ao som, é vir aqui às configurações, irmos a propriedades avançadas de áudio. E se não estiveres a ouvir, ou nos fones, ou nas colunas, é aqui que alteras tudo. Neste caso, verifica. 90DB, tem o monitor desligado, mas aí não há problema, porque este site não tem som. Depois, no canal, eu tenho o som no meu monitor, que são os meus fones, e tenho o som a sair para as colunas, neste caso, que é o som que tu estás a ouvir. Por defeito, o monitor vem como desligado. Para ouvir nos fones, eu tenho que colocar a opção, que depois já tinha posto, que era monitor, que são o som enviado para os fones, e para a saída, para o output. E vou fazer fechar. E agora vai acontecer aquilo que eu queria que selecionei, que é, quando eu for para aquela cena em negro, já não vou continuar a ouvir o vídeo, e quando volta à cena principal, o site da 90DB vai-me fazer refresh, mas o vídeo vai continuar de onde estava. E se eu desligasse lá o som, quando eu voltava, ele não via hipótese, ele fazia refresh. Isto pode parecer complicado, vamos ver na prática. Para isso, é também preciso perceber que este é o primeiro slide da 90DB, uma máquina de fumo, aqui com o bidon do líquido. E ele vai andar por outros slides, e vais ver que quando eu voltar, ele vai sempre voltar ao da máquina de fumo. Vamos então colocar o vídeo a tocar. Está no outro slide. Eu vou para a cena em negro. O som foi desligado. Porquê? Porque nesta cena, nem sequer está cá o microfone do canal. Ok? E agora, ao voltar à cena 1, que é a cena principal, vais ver que o meu canal, que está à esquerda, vai continuar de onde estava. Vais perceber facilmente que ele não está no início. Já o site da 90DB vai-te aparecer o primeiro slide. Porquê? Porque vai fazer refresh. Vai-te aparecer o primeiro slide com a máquina de fumo. Observa. E cá está. O site está a abrir. Primeiro slide. E o vídeo continuou de onde estava. Vou aqui novamente ao interagir para fazer pauso. É então tudo absolutamente controlável no OBS. Sei que o que vimos aqui hoje não é absolutamente evidente. Por isso é que eu fiz isto com toda a calma. É uma questão de veres e reveres os vídeos às vezes necessárias porque todos os passos estão explicados. É uma coisa que eu faço que estão no meu canal. Eu sei que os meus vídeos são mais longos do que o normal porque eu aposto na qualidade, na metodologia e numa explicação concreta e clara. Se o vídeo te foi útil deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário, coloca qualquer dúvida que tenhas e acima de tudo se ainda não o fizeste clica aí no botãozinho vermelho e inscreve-te na família das produções balsámicas. Obrigado e vemo-nos na terceira parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.